Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre o clareamento dental. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a história do clareamento dental. Nós não temos como conversar sobre clareamento, não entendemos quando começou, por que começou os clareamentos dentais. Porque essa preocupação de dentes claros, de estética, não é novidade, não é algo atual. Desde 1860, existem técnicas que propõem o clareamento de dentes escurecidos. O uso das mais variadas substâncias foi proposto, como cloreto de cálcio, cloro, cloreto de alumínio, ácido oxalático, dióxido de enxufre, hipoclorito de sódio, entre outros. Então, não é uma coisa atual o clareamento dental. Muito pelo contrário, é algo até bem antigo. Para vocês terem uma ideia, na época do antigo Egito, há relatos de que se misturava vinagre, alguns tipos de abrasivo, para se fazer o clareamento dos dentes. Na Roma antiga, se usava urina. E essas características de clareamento de dentes claros, no século XVIII, em vários países da Europa, ocorreu uma grande expansão em relação a dentes mais claros, ao clareamento. Em 1872 e 1877, Bogue e Charpel, eles utilizavam ácido oxalático para clarear dentes poupados e despoupados. Em 1924, Prince divulgou a técnica termocatalística para dentes tratados endodonticamente. O autor utilizava o perborato de sódio, mais o peróxido de hidrogênio, a 30%, associado a uma fonte de calor. Agora, em 1937, Ames, ele difundiu uma técnica para clarear dentes vitalizados e manchados por furorose. O agente clareador era composto por cinco partes de peróxido de hidrogênio, mais uma parte de éter, associada a uma fonte de calor, para acelerar a reação de liberação de oxigênio. E essa liberação de oxigênio, essa espátula com calor, ela foi utilizada por muitos e muitos anos, aquecendo uma espátula numa chama e colocava sobre um algodão com esse perborato que estava sobre o dente e você aquecia esse produto. E em 1989, esses dois autores aqui, o Harold e o Raymond, eles desenvolveram, então, a utilização do peróxido de carbamida a 10%, ou seja, desenvolveram o clareamento caseiro ou, hoje, chamado de supervisionado. Esse clareamento, né, ele surgiu devido à observação de alguns ortodontistas. Por exemplo, o doutor Bill Kuzmeier, esse profissional, ele prescrevia para os seus pacientes que apresentavam quadros de gengivite durante o tratamento ortodôntico, ele prescrevia um antisséptico bucal, que era a Glyoxid. Então, durante a noite, dentro de um dispositivo ortodôntico semelhante a um protetor bucal esportivo, ele colocava esse produto, esse antisséptico, e o paciente dormia com isso. Ele observou que, além da redução do quadro inflamatório das gengivas, ele também visualizou um clareamento naquela estrutura dental. Então, essa técnica foi um marco na odontologia cosmética e, atualmente, existem vários produtos no mercado, diversas concentrações. Ou seja, a possibilidade de se realizar um tratamento em casa com um produto menos agressivo, com maior conforto e custos reduzidos, estimulou aí a divulgação pela mídia. E, desde então, as revistas colocam para a gente a estética dentária como algo fundamental. A vantagem disso é que não é mais necessário a venda de tratamentos estéticos dentro de um consultório. Você tentar convencer o paciente. Ele já procura o dentista solicitando esse tipo de tratamento. Contudo, essa divulgação é uma faca de dois gumes. Como vocês podem visualizar aqui nesta revista, olha, métodos modernos de tratamentos rápidos e sem dor. E, se nós abrirmos essa matéria e darmos uma lida do que os pacientes encontram no Google e nas revistas, você vai ver aqui, olha, a enfatização de dentes bonitos e brancos iluminam um sorriso, embelezam, rejuvenescem, dão um brilho especial ao rosto. Mas, na prática, é possível notar que os pacientes querem mais do que isso. Eles desejam conquistar todos os quesitos citados acima, mas de forma rápida, ágil e sem sentir dor. E nós sabemos, como dentistas, que o clareamento não é rápido, muito menos em dolor. Então, isso tem que ser muito bem explicado ao paciente para que ele realmente fique satisfeito com o seu tratamento clareador. Porque a revista diz que é rápido e sem dor. E não é bem assim. E o clareamento não é efetivo em todos os casos, em todos os dentes. Existem dentes que respondem melhor ao clareamento do que outros. Então, nós temos uma oscilação no prognóstico. No que vai resultar esse clareamento? Sendo assim, nós temos que entender muito bem o como ocorre o escurecimento. Qual a etiologia do escurecimento dental antes de iniciar o tratamento clareador. Porque se a gente não sabe o porquê que os dentes escurecem, qual a causa do escurecimento daquele caso que você vai tratar, você pode incorrer num fracasso. E isso não é bom para a tua profissão. Então, nós temos sim que entender a etiologia do escurecimento dental. Os fatores etiológicos, eles possuem causas endógenas e exógenas. Sendo que as endógenas são qualquer alterações determinadas no período de formação do germe dental. Já as exógenas são ocorridos após a erupção dos dentes. Vamos nos ater agora nessa primeira parte da aula com os fatores etiológicos das causas endógenas ou sistêmicas. Então, nós temos, dentro das causas endógenas, podemos citar a melogênese perfeita, hipoplasia de esmalte, hipocalcificação, hipomaturação, alterações por tetaciclina e fluorose dental. Temos também a dentinogênese imperfeita, tirícia, distúrbios hepáticos, porfirismo congênito, eritoblastose fetal. Então, a melogênese imperfeita constitui um grupo de defeitos hereditários do esmalte. As coroas podem ou não apresentar alterações de cor. Quando existentes, essa pode variar do amarelo ao castanho. Em alguns casos, o esmalte pode estar ausente ou apresentar sucos e depressões. Então, ocorreu um mau funcionamento das proteínas durante a formação do esmalte dental. Então, esse mau funcionamento da meloblastina, enamelina, tuctelina e da melogenina causou essa anomalia genética de uma melogênese imperfeita. A melogênese imperfeita, ela pode ser dividida em três tipos. A tipo 1, que são as manchas hipoplásicas. Então, a hipoplasia de esmalte, ela pode ser definida como uma formação incompleta ou defeituosa da matriz orgânica do esmalte. A hipoplasia pode ser do tipo hereditário ou devido a fatores ambientais. Dentre os fatores que podem provocar a ocorrência de hipoplasia de esmalte, nós podemos destacar deficiências nutricionais, doenças exantemáticas, por exemplo, sarampo, varicela, escarlatina, a sífilis congênita, a hipocalcemia, o traumatismo durante o nascimento, a eritoblastose fetal, infecção ou traumatismo local, ingestão de fluoretos ou causas idiopáticas. O esmalte pode apresentar focetas e fissuras dispostas de forma generalizada, ainda que possa apresentar liso e pulido. Nos casos mais graves, pode ocorrer, inclusive, a ausência do esmalte dental. Essa coloração da hipoplasia, ela vai do amarelo até o pardo. Então, nós temos pequenas manchas amarelas que vão até o pardo de acordo com a intensidade. As coroas dos dentes, elas podem não ter um contorno normal de esmalte e geralmente apresentam formas mais quadradas, devido à diminuição na quantidade de esmalte. Então, nós podemos ocorrer na falta até de contatos proximais. E a superfície dos dentes posteriores são relativamente planas, com cúspides baixas. A radiopacidade é igual à do esmalte normal, no caso das amelogênese tipo hipoplásica, tipo 1. Nas hipocalcificadas, ocorre a formação da matriz, parece ter uma espessura normal, porém a calcificação é inadequada do esmalte. Ele é mole. Então, as coroas dos dentes, eles têm tamanho e forma normais, quando ser opcionam, mas com o início da função em mastigação desses dentes na boca, eles sofrem uma abrasão muito rápida, resultado em desgastes grosseiros, principalmente nas incisais e oclusais. Desse modo, a coroa desses dentes anteriores tende a ficar mais quadrangulares, enquanto que os posteriores apresentam cúspides mais baixas e não bem definidas. Nós temos também aqui uma imagem de um trabalho de Holanda, em 2017, mostrando dentes com a hipocalcificação, onde nós temos um dente coroa clínica alterada e o esmalte muito hipocalcificado, uma baixa calcificação. Ele tem, então, uma permeabilidade aumentada e se torna manchado, escurecido, apesar de cáries serem incomuns nesses dentes. Radiograficamente, a radiopacidade é menor do que a dentina, então, com um aspecto parecendo ruídos de traça na região que você visualiza clinicamente a hipocalcificação. Nós temos a melogênese imperfeita, tipo 3, que é a hipomaturação do esmalte. Ou seja, o esmalte é fino, duro, que não parece exageradamente suscetível à abrasão, como a tipo 2, e nem a cárie. As coroas têm forma normal, mas apresentam manchas de descoloração do branco, marrom, amarelo, opaco. O esmalte é mais macio que o normal, aí, então, se ele é mais macio que o normal, ele tende a se lascar a partir de uma dentina subjacente. A radiopacidade dele assemelha-se a um aspecto de neve. Então, nós temos aqui as fraturas que ocorrem numa hipomaturação de um esmalte com a melogênese imperfeita. E aqui, algumas fotos de casos clínicos com a melogênese imperfeita, localizadas ou generalizadas. Em alguns desses casos, o clareamento não vai funcionar. Nós podemos ter uma resposta mais ou menos eficaz neste primeira foto aqui, de uma hipoplasia. Nessas outras situações, nós não vamos ter uma boa resposta durante ou na finalização de um clareamento. Então, o procedimento restaurador é a melhor opção para tratar esses outros tipos de amelogênese imperfeita. Aqui, nós podemos tentar, mas o paciente tem que estar ciente que isso pode, às vezes, não funcionar. E nós temos também as manchas, as alterações de cor por tetraciclina. A ideia para clarear dentes manchados por antibióticos ou remédios derivados desse antibiótico é, sim, possível. Ele pode trazer problemas maiores quando mal aplicado a técnica. E essas técnicas, além do risco da maior inflamação por par ser irreversível, pode não só aumentar os contrastes das manchas escurecidas ou provocar lesões erosivas sobre o esmalte dentário quando mal indicada. Então, dentro das alterações por tetraciclina, nós temos que entender o seguinte, as tetraciclinas, elas apresentam uma afinidade seletiva para deposição nos ossos e nos dentes. Então, de acordo com o prognóstico de remoção desse manchamento, as descolorações podem ser classificadas em tetraciclina de grau 1, 2, 3 e grau 4. As alterações de grau 1 e 2, nós podemos sim tentar o clareamento dental. O grau 1, ela apresenta uma coloração amarelo claro ou castanho ou acinzentada, de tonalidades claras, uniformes e distribuídas pela coroa, geralmente sem estria. Responde bem ao clareamento dental. Na tetraciclina de grau 2, o aspecto já é amarelo ou cinza em vários tons mais extensa que no grau 1. Então, não apresentam faixas, exige, no caso, o maior tempo de tratamento, mas geralmente respondem bem a esse tratamento. Quando nós temos um grau 3 ou, no caso, de um grau 4, nós temos, então, uma desvantagem na técnica clareadora, porque o grau 3, ele apresenta coloração cinza escuro, que nós podemos visualizar aqui, e no slide anterior, nós temos aqui um grau 4, constante severo, e essa formação de bandas, principalmente na região cervical, tanto do grau 3 quanto do grau 4, tem uma alta concentração de medicamento nessas faixas. As estrias são mais resistentes ao tratamento clareador. Então, em todos esses tipos, o clareamento não vai funcionar de forma adequada. Além disso, como eu já havia dito, que a tetaciclina, ela apresenta uma afinidade seletiva para a deposição nos ossos e nos dentes, e a descoloração pode afetar tanto dentes descidos quanto permanentes. Ou seja, o período crítico para a administração da tetaciclina é de 4 meses de vida introterina e 3 meses após o nascimento para os incisivos descidos, superiores e inferiores, e 9 meses de nascimento para os caninos descidos. O período crítico para os dentes permanentes anteriores é de 3 a 5 meses até 7 anos de idade, devido à variedade de coloração, profundidade, localização, essas alterações então foram classificadas no grau 1, 2, 3 e 4 que eu já expliquei para vocês. Aí vocês podem me falar, mas bom, a tetaciclina não é mais utilizada na gestante e na infância. Contudo, existe um medicamento chamado miociclina. A miociclina é um antibiótico semissintético que é derivado da tetaciclina e ele é utilizado no tratamento de átomos em adolescentes. Então, quando este tratamento é utilizado por um período longo, ele pode sim causar manchamento nos dentes, até mesmo nos dentes permanentes. Então, é importante na nossa anamnese saber se o nosso adolescente, porque o tratamento é feito, pode ser feito na adolescência, a teoria antiga dizia até 10 anos, hoje nós preferimos fazer o clareamento em jovens a partir dos 16 anos, 15 anos até pode, mas não é muito recomendável, então a partir dos 16 anos de idade. Sendo assim, conhecendo esses tipos de manchamentos que nós temos pela tetaciclina e pela melogênese, nós temos que fazer um checklist antes de iniciar um tratamento clareador. Então, primeiro, faça uma profilaxia desses dentes para a remoção dessas manchas externa, extrínsecas e tártaro, placa, biofilme, e veja se isso já não foi suficiente ao seu paciente. Certifique-se da saúde gengival. Paciente com inflamação gengival, com gengivite ou mais grave, periodontite, é contraindicado o tratamento clareador. Você tem que tratar essa saúde bucal primeiro. Tem certeza de que o uso da tetaciclina não é etiologia desse escurecimento? Além disso, nós temos as recessões gengivais, né? As gengivas se retrai e você tem a exposição da parte radicular que tem uma cor mais escurecida, um pouco alaranjada. Nós não podemos colocar o gel clareador diretamente nesse semento. Então, essa área tem que ser protegida com uma barreira gengival para que se evite o contato do gel clareador. Porém, antes de se fazer, nós temos que saber a causa dessa retração gengival. Esse paciente tem abrasão, tem erosão, tem abifração? Qual é o motivo e qual a lesão cervical não cariosa presente, generalizada ou em alguns dentes? A causa deve ser tratada para aí sim você poder fazer o clareamento dental. Lembrando que aquela área cervical manterá no tom escuro que já está porque é a raiz. E isso será o suficiente para o seu paciente ficar satisfeito com o seu clareamento? Então, isso tem que ser muito bem conversado com o seu paciente. Além disso, é dito que a aplicação de flúor diminui o aparecimento da sensibilidade dentária. Esse diminui, eu coloquei entre aspas, porque as pesquisas atuais dizem que ele não resolve, que ele não diminui, vou conversar disso com vocês mais à frente em outras aulas, mas com certeza o flúor ajuda a remineralização do esmalte. Nós temos as moldeiras transparentes do clareamento caseiro supervisionado que são utilizadas no tratamento, deve ser confortável porque elas podem ser utilizadas até pelas próximas 24 semanas que você pode usar esse gel clareador. Ao final do tratamento é imprescindível, quando você terminar o tratamento clareador, o paciente retorna para fazer o acabamento e o polimento dessas superfícies do dente que foram expostas ao gel clareador. Isso deve ser feito para você aumentar a durabilidade do seu resultado clareador. E nós temos fatores etiológicos considerados como causas externas, exógenas, e elas são de forma extrínseca ou intrínseca, divididas assim. As pigmentações extrínsecas são externas, localizam-se na coroa dental por impregnação de corantes dos alimentos como café, chá, ou como essa foto aqui, o uso do tabaco, do cigarro, causa então uma decomposição e um manchamento pelo alcatrismo, que está presente no cigarro e isso pode não ser agradável ao seu paciente e ele te procura então para a realização de um clareamento. Esse paciente está ciente que o clareamento pode ser feito no fumante, contudo, não existe durabilidade deste procedimento. Então, aqui entra aquele primeiro item do checklist, uma profilaxia, uma remoção dessas manchas por alcatrão, podem satisfazer esteticamente o seu paciente. Em alguns casos bem trásticos, o paciente não fica satisfeito apenas com a remoção desse alcatrão, ele quer também os dentes um pouco mais claros. Então, você pode sim fazer o clareamento dental, contudo, ele deve estar orientado por escrito no seu prontuário que a eficácia e a durabilidade desse clareamento vai se perder em pouco tempo. Nós temos o óxido de zinco eugenol que pode escurecer a estrutura dentária dependendo do tempo de permanência dessa restauração temporária em relação pó líquido, porém, é um material que é pouco utilizado, ele é um pouquinho mais utilizado pelos endodontistas, então ele não pode ficar muito tempo na coroa dentária e também não podemos trocar quando o endodontista faz o vedamento dessa abertura endodôntia com o óxido de zinco eugenol, remover o óxido de zinco eugenol e imediatamente restaurar com resina composta, porque esse eugenol vai impedir a polimerização da resina e a penetração do sistema adesivo. Nós teremos uma camada híbrida incorreta, mas isso é assunto para outra aula. Nós temos também o amálgama de prata, ele sofre uma corrosão e uma oxidação, e esses íons metálicos eles penetram nos tubos dentinários causando alterações irreversíveis. Nós temos também bactérias cromogêneas, bem como o próprio acúmulo da placa pode ocasionar alterações desse caráter, nós temos lesões de cáries tanto agudas como crônicas e a percolação marginal em restaurações comprometidas também pode ocasionar a pigmentação exógena, ou seja, as causas exógenas de caráter extrínseco elas podem ser resolvidas com uma profiláxia bem feita e um tratamento para essas doenças bacterianas, para redução desse número de bactérias cromogênicas. Agora, se o paciente mesmo assim não ficar satisfeito, então você pode abrir mão do clareamento dental desde que não exista inflamação gengival. E nós temos em caráter exógeno a causas intrínsecas que são alterações que se originam no interior da câmera pulpar como este exemplo uma hemorragia interna após um traumatismo. Então aqui nós podemos ver uma coroa clínica escurecida, radiograficamente não existe o canal tratado por um trauma que ocorreu até uma fratura, ocorreu então a hemorragia pulpar. Nós podemos ter a calcificação distrófica da pulpa, fatores iatrogênicos e a utilização de materiais obturadores à base de otoforma. A hemorragia pulpar é a causa mais frequente de alterações de cor após o traumatismo, porque o sangue ele penetra pelos túbulos dentinários, ocorre sua degradação nos pacientes jovens, os canalículos são mais amplos e o sangue tem maior poder de penetração. A calcificação distrófica da pulpa causa escurecimento coronário devido à obliteração da câmara pulpar por deposição de cálcio. E nós temos também casos de necrose pulpar. então pode acontecer silenciosamente. Inicialmente ela passa desapercebida pela demora de deposição de produtos cromatogênicos. Então esses produtos eles penetram no canalíquo dentinário causando um escurecimento. Além disso nós temos também escurecimentos que vão do cinza azulado até acastanhado por iatrogenia que são restos de materiais obturadores dentro da câmara pulpar. Então esses produtos esses materiais obturadores que contenham iodofórmio ou prata eles podem alterar as cores dos dentes. Bom qualquer material obturador inclusive os cones de buta percha quando deixados na câmara pulpar eles escurecem o dente. Alterações também podem ser causadas por desgastes fisiológicos dos dentes expostos. Alterações também podem ser causadas por desgaste fisiológico dos dentes expondo a coloração amarela própria da dentina. Existem ainda algumas pigmentações de origem iatrogênica devido ao uso inadequado de alguns materiais restauradores e obturadores. Então a execução inadequada da abertura coronária para a confecção de um tratamento endodôntico pode provocar manchamentos pela deposição de sangue cária ou restos necróticos. Então eu costumo orientar vocês já que vocês estão no terceiro ano de faculdade não esqueçam que antes de você se tornar um endodontista caso essa seja a área que você vai querer você é um dentista você é um clínico então o teu tratamento endodôntico tem que ser bem realizado você deve remover todo o tecido careado reforce a estrutura de esmalte com um ionômero de vidro e principalmente cortem os teus cones de guta pelo menos de 2 a 3 milímetros abaixo da junção amelo cementária e como você vai saber se está esse ponto com uma sonda periodontal ou com a tua pinça clínica que você pode entrar uma parte aqui dentro da tua abertura e uma parte na região externa e ela passe 2 a 3 milímetros da tua gengiva você vai ter então o corte correto deste cone vai limpar bem essa cavidade com álcool com uma solução de álcool para remover os produtos obturadores da câmera pulpar assim você não ocorrerá nesse risco eu costumo dizer faça na boca do seu paciente o que você faria na sua se o tratamento endodôntico fosse na sua você gostaria desse resultado nessa situação só o clareamento não vai resolver a questão estética do seu paciente ele precisará de um tratamento um pouco mais invasivo e o clareamento é o melhor tratamento estético porque ele é não invasivo nós preservamos a estrutura dentária e aí por uma hiatrogenia nós temos que abrir mão de um tratamento um pouco mais radical certo pessoal isso é o que eu tinha para falar para vocês nessa primeira parte da aula então aproveitem bem o caminho afinal de contas estão no terceiro ano e o fim dessa história é você que escreve e você escreve o fim da sua história hoje então como costumo dizer o sexto ano que é o ano mais difícil da odontologia nosso curso é em cinco então o sexto ano ele é o mais difícil porque a hora que você vai ter que se vender no mercado e esse conhecimento teórico ele é setenta por cento do seu tratamento porque se você sabe o que ocorre e sabe fazer um bom diagnóstico clínico complementar radiográfico com certeza você saberá fazer o tratamento adequado para o seu paciente era isso que eu tinha para vocês um grande abraço bom estudo a todos um grande abraço para vocês Obrigado.